Olá pessoal, tudo bem? Por aqui quem está falando é o Mário, direto do Japão. Olha, hoje eu vou fazer para vocês um vídeo um pouco diferente, é um vídeo sobre treinamento de terremoto que acontece aqui no Japão de três a cinco vezes por ano. Todo mundo é obrigado a fazer esse treinamento, todo mundo que estuda e os pais também têm que acompanhar, porque num momento de emergência os pais têm que buscar os filhos na escola. E eu vou explicar para vocês qual é a importância desse treinamento aqui no Japão na vida de todos. Pessoal, enquanto eu estou caminhando até a escola, porque todo mundo é obrigado a ir caminhando, porque você imagina numa situação de terremoto, uma situação de emergência, você não tem tempo de pegar seu carro e nem tampouco achar o estacionamento. Então, enquanto a gente entra na escola, essa é a escola, essa é uma escola típica do Japão, eu vou contar para vocês um pouquinho de como é viver no país que mais tem terremotos no planeta. Para você ver, o Japão está em cima de três placas tectônicas, três das maiores placas do mundo. Então, aqui os terremotos são constantes, diariamente tem algum lugar, algum ponto do Japão que está sendo abalado. Olha, para você ver, a gente entra aqui na parte interna da escola, as crianças já saíram da sala de aula, elas já estão se posicionando, todas elas nos seus devidos lugares, com seus capacetes, aí o professor fica na fila e cada criança já tem uma plaquinha na mão, e essa plaquinha significa a sua série e a sua sala. Então, as crianças já vêm correndo e elas já sabem exatamente aonde se posicionar. Olha para você ver que interessante, os pais estão atrás, isso é um procedimento padrão para quem está treinado, então o treinamento é bem assim, as crianças na frente, os pais chegam logo atrás e ficam esperando, porque as crianças vão formar fila, cada um nos seus lugares, nas suas salas, e daqui a pouquinho o professor vai fazer a chamada, aí cada pai pega seu filho e vai saindo, e vai em direção à saída com segurança, e encaminha seu filho devidamente seguro até sua casa. Mas, antes disso, o diretor vai falar as palavras dele, o diretor vai dar algumas instruções, e todo mundo já é bem instruído, aí cada um vai pegar seu filho e vai para sua casa, com toda a segurança que o treinamento lhe proporcionou. Obrigado. O professor vem com a lista, você fala o nome do seu filho, você pega ele e se encaminha até a saída. E é isso, pessoal, depois que você pega teu filho em segurança lá na fila dentro da escola, você sai acompanhando ele até em casa, aí chegando em casa em segurança, está terminado o procedimento de treinamento contra terremotos. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço a todos e até a próxima!